A menina da janela O meu amor, dá meu carinho pra ela O meu calor, vou dar todinho pra ela Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela A menina da janela, fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar O meu amor, dá meu carinho pra ela O meu calor, vou dar todinho pra ela Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso me entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela, só pra ela É só dela, é só dela Só pra ela, só pra ela É só dela, é só dela É só dela, é só dela Só pra ela, só pra ela Só pra ela, só pra ela É só dela